O que tem no quem não faz? Toma ali hoje! Torcedor corintiano rouba a vaca pra fazer churrasco de comemoração. Palmeiras ganha e luta pelo título. Trump não cansa de bancar o menino rico e libera importação de cabeça de elefante. Santos perde, mas ainda tem vantagem na luta pela vaga direta na Libertadores. Saiba cinco celebridades brasileiras que são mais influentes em 2017. Será que hoje os palmeirenses querem falar de arbitragem? Impa revela, doces e guloseimas que não existem mais no Brasil. Hoje tem Encantation, os novos astros da música. Quem não faz? Toma! Sete e oito. Quem é que não quer ter dois anos de custo zero na hora de comprar um apartamento? Eu quero, eu também quero. Custo zero CETIM. Imagina só, dois anos de condomínio, IPTU, água, luz, internet totalmente grátis. É muito bom, é muito bom. Tem mais, os imóveis em obras tem parcelas mensais zero até a entrega da chave. Traduzindo, você só vai começar a pagar as parcelas a hora que ele estiver pronto. Exatamente. São os melhores imóveis em cinco endereços no centro. E sempre ao lado do metrô. Ideal pra quem quer mobilidade e economia de tempo. Os imóveis CETIM tem fechadura eletrônica, tomada USB, infraestrutura pra automação e muito mais. É muita modernidade. É um apartamento do futuro. Custo zero CETIM. Fala a verdade. Já viu benefícios melhores do que esse? Ligue 3028-1391 ou acesse cetimcomcerteza.com.br. O que que tem de prêmio? Ainda está valendo pelo nosso Instagram. Resultado hoje. Um par de ingressos pro show do Deep Purple com Tip Trick e Tesla. É isso, Ricardinho? É isso mesmo. Que dia que é? O show vai ser... É, vai te catar. É, o bisagre é que é certo. Você conseguiu falar Tip Trick? É difícil. O show vai ser dia 13 de dezembro no Allianz Parque. Mais conhecido como... Ananias Parque. Ananias Parque. Ananias Parque. Ah, o nome do estádio. É. Achei que era a data. 13 de dezembro é coisa que... É sexta-feira 13, eu acho. Sexta-feira 13? Não é sexta-feira. Não é. Ô, Padre Rosa, qual é o número do WhatsApp para as pessoas mandarem mensagem? 9-8-3-3-3-8-9-8-9. Já mandaram uma mensagem aqui. Do quê? Já. O Douglas Duarte, do Butantan, falou o seguinte. Esse temporal em São Paulo tem um motivo. O Tatola veio trabalhar a semana inteira. Errou! Não veio. Eu errei. 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 Ele veio ontem por um acaso. Por recado, ele estava passando aqui pela Paulista, choveu e parou. Mas agora é só segunda-feira. Mas segunda-feira é feriado e estaremos aqui. Estaremos aqui. E quem quiser visitar o estúdio, pode vir aproveitar o feriado. Como é que faz, Dênis? Manda um e-mail para quem não faz toma, arroba 89fm.com.br. Manda seu nome, RG. Não tem sorteio, não tem nada. É só mandar que o Bisnaga responde. É só colar. Pode vir aqui que a gente recebe todo mundo bem. E feriado é legal, né? Eu não sei se vai ter comida da Leão 13, segunda-feira, porque é feriado... Você quer, Dênis? Você quer comida? Os ouvintes aqui, era bom. Então vai ter, Dênis. Você pediu, vai ter. Você pediu, vai ter. Então quem quiser vir esse programa aqui, como chama aqui mesmo? Quem não faz toma, eu ia falar Choro Tartola. E como é o nome da rádio, Dênis? 89fm. Já tá bem. Então vai ter. Então quem vir vai ter uma comidinha pra galera. A pizza hoje não deu nem pro cheiro. Sexta-feira, a pizza abriu, vou aqui. Obrigado, pessoal da Leão 13. Acabaram de mandar mais uma mensagem aqui. O cara não falou o nome dele, mas falou assim. Acabei de encontrar o Tartola na praia. Mas o que o cara tá vendo na praia e ouvindo a gente? O Tartola veio trabalhar, queridão. Encontrar o Tartola na praia, é fácil. Mas o cara ouvia a gente na praia e o cara tá fazendo isso lá. Vamos falar e ouvir a gente? Eu queria mandar um abraço pro Anderson, pro Edu, pro Serjão, pro Clayton, pra Margot e pra Natália, são os meus parceiros que vão correr comigo a Timão Run na segunda-feira. É segunda-feira, né? Estão todos ouvindo o programa agora. Chupa, Serjão. Que isso? É, mandaram eu falar isso pra ele. Mandaram? Ele vai correr também? Vai correr. O Serjão é gente boa pra caramba. Gente boa de boa. Por falar no Serjão na Timão Run, o corintiano foi lá e me rouba uma vaca pra fazer churrasco. Ué, Denis. Não tá certo? Não, você rouba? Conta a história. Mas no açougue, conta. Não, Denis, o corintiano fazer isso é como se fosse uma tradição, um ritual. Tem graça, o corintiano, sei lá, tem uma piada pra isso. O moleque, é? Quer contar? É rápida. Conta. Chegou o palmeirense no açougue e falou assim, tem orelha de porco, tem não sei o que, tem uma linguiça. Aí o cara falou, tem, então põe que eu vou fazer uma feijoada. Chegou o São Paulino e falou assim, ô, cê tem uma maminha, cê tem não sei o que. Uma picanha. Uma picanha tem que eu vou fazer um churrasco. Aí chegou o corintiano e falou assim, tem braço? Ele falou, tem, então levanta que é um assalto. Esse moleque tem 17 anos, ele já tem várias passagens pela polícia e quando foi? Quarta-feira que o senhor corintiano foi campeão? Foi. Na quarta-feira, lá perto da casa dele, tinha um curralzinho lá e ele roubou um bezerro, não era nem uma vaca grande. Roubou o bezerro, levou embora, aí o dono viu, chamou a polícia, pegaram ele. Vivo ainda? Vivo. Ele ia matar o bicho, picar ele e fazer churrasco. Ai, Jesus! É, você que tá falando. Fala aí. É verdade. Chupa, filha da mãe. E pegaram o churrasco dele? Não, pegaram. Era um bebê ainda. Era babyliss. E o moleque é 17 anos, cheio de passagem pela polícia. É normal, né? É, ladrãozinho. E agora eu tenho mais uma novidade pra você, que está no esquenta da Copa do Mundo. Boa. Colecionando os cards Adrenaline Road to World Cup Rússia 2018, que é uma verdadeira febre em todo o país. Chegou nas bancas a lata do colecionador. Olha que beleza, Ricardinho. Uma embalagem especial com 40 cards, 126 cards base, 11 cards especiais e 3 cards em edição limitada. Os Game Changers, que podem modificar tudo quando você disputar com seus amigos no jogo online. E também você pode guardar os cards dos melhores jogadores do mundo nessa embalagem exclusiva da coleção. Então, garanta já a sua, se você não está colecionando, comece agora. Já nas bancas, tem Copa, tem Panini. Eu vou fazer um ímpar agora, no começo, porque é pra ver a participação das pessoas. Porque quando a gente faz esse tipo de coisa aqui que eu vou falar, um monte de gente acaba mandando pro WhatsApp também. Então sorte daí, bisagas. Ímpar. Instituto Marmota de Pesquisas Avançadas garante a sua notícia. Coisas que eram doces, eram doces e guloseimas que a gente comprava, que a gente comia nas coisas que lá, que não existe mais. É isso, é sempre uma lista que as pessoas fazem e é assim, Drops Dulcora, era aquele quadradinho, lembra? Eu lembro. Não existe mais, né? Não, infelizmente não. Aí tem aquela bala paulistinha, aquela compridinha, que era dura, fininha, também não acho que existe mais, nunca mais vi. A Chocolatado Muck, também não tem, né? Isso eu não conheço. O que eu vi que voltou agora foi Brown Cow. Lembra do Brown Cow? Lembra da vaquinha? É, o Nicolas encheu o saco essa semana, que ele queria comer Brown Cow, antes de comprar aquele, é uma bisnaga, assim, ele é líquido, ele é meio mole, parece comer tudo de chocolate. Aí lanches Mirabel, também, e aqueles mini chicletes, né? Aquele que tinha um sorrisinho, que era coloridinho. É verdade, que era tudo pequenininho. Você tinha que enfiar o saco inteiro na boca pra virar um negócio, você tinha que enfiar o saco inteiro na boca, pessoal. Você que tá falando. Abre o saco inteiro, viado inteiro, assim, mas eu tô, não adiantou, não adianta dele. Tinha o Grand Prix, também. Essa matava, pô, tinha aquela de caramelo que matava, tinha o lanche Grand Prix, também, Grand Prix, alguma coisa assim. Nossa, eu não conheci nada disso. Era tipo o Wafer. Ah, tinha. Quem comeu o Grand Prix? Foi eu. Com chocolate surpresa. Tinha. Acabaram de falar aqui, que tinha foto dos bichos. Tinha. Então, se você lembra de algum, manda aqui no WhatsApp e repete o número, Poderosa. 98333-8989. Dizia, olhe no Vale, que era ruim pra caramba. Não, pô. Aquele dadinho que dava no sanda boca. Não, dadinho é bom. Dadinho é bom, mas o chocolate... Não, o guarda-chuvinho era ruim. E o chocolate que o fofão que fazia propaganda era ruim demais. Ixi, Mario. Você vai falar em coisa de criança? É coisa da antigamente, que a gente comia e não tem mais agora? A Fernanda Paz Leme. A Fernanda Paz Leme. Ela confessou, sabe quem tirou o selo da chaleira dela? Sim. Paulinho Vilhena. E ela disse que ele não era namorado dela, não. Ele namorava a Sandy. Eles faziam tudo aquele... Ah, é. Sandy Júnior. É. O feriado. Era tipo uma malhaçãozinha da Sandy Júnior, né? É. Eles todos faziam. E o Paulo Vilhena namorou a Sandy nessa época. Só que aí eles desistiram e um dia a Fernanda Paz Leme. Você sabe pra ela, Paz Leme? Ela sempre tava com o Furano, Zé, com o Marico. Aí... Aí você sabe o que a gente não sabe, Leme. Ela catou o Bruno Galeasso, como diria a Elber. Mas ele era solteiro. É. Era, mas a mulher dele, a Giovanna e o Bonk lá, não queria falar com ela até esse dia. Tudo bem. Ah, mas aí é dois dias. Aí é três. É, dois dias porque não foi a primeira. Dizem que Paulinho tava lá um dia, ela mandou um oi assumido e falou, tô com vontade e vai ser amanhã. Aí ele falou, do quê? Daquilo que eu tô pensando, ela falou, é, o selo da chaleira, o selinho vai ser você que vai descolar ele. É muito gostoso. Aí ele foi lá e tumba. Aí ela do quê? Meu Deus, esse é monstro. Você falou que é, todo mundo lembra da primeira vez, você lembrou disso aí. Ô, Angelão. Diga-me. Teve rodada, final de rodada. Como é que foram os jogos de ontem? Foi o seguinte, o Botafogo perdeu do Atlético Goianiense em casa. Nossa. Eu vi, eu vi. Teve vaia, teve jogador fazendo gestos pra torcida, teve de tudo lá. Quanto foi, João? Foi dois a um pro Atlético Goianiense. Foi no Rio de Janeiro. É, se ele ganhou foi pra ele, é. O Palmeiras ganhou de... Está certo disso? O Palmeiras ganhou de cinco a um do esporte. Tudo deu um segundo tempo, né, Ricardo? É, mas vamos lembrar que foi um roubo descarado. Foi. Nossa. Eu vi só os gols. No Jornal da Globo. Eu vou falar o que eu vi. Uma falta que deram no Fernando Pras, que não foi falta. O pênalti, eu fiquei em dúvida. Aí o Ricardinho falou, não. O pênalti, o juiz fez o seguinte, o esporte cruzou uma bola e o Felipe Melo enfiou a mão na bola. Nossa. Daí o juiz deu pênalti. E o Bandeirinha marcou o impedimento. Do André. Porque o André tava atrás do Felipe Melo. Certo. Mas todos os caras de arbitragem que foram perguntados sobre esse lance falaram assim, vale mais o pênalti. Não, vale o pênalti. Hoje em dia o impedimento só é marcado quando o cara, quando a bola chega nele. A bola tava no meio do caminho ainda. Então o pênalti foi antes. Teria que ter dado o pênalti. Teve choro do Davidson lá, teve tudo. Teve só fez o primeiro gol do Palmeiras impedido também. Aí depois ele fez mais um, não quis comemorar com a torcida que valhou ele. A torcida que é o fim, que é que ele vai embora, né? Tá naquela lista lá. Tá na lista. Só que ele fez quatro gols. Mas ele nem custa tão caro, deixa lá. Olha os caras que custam caro. Ele custou caro também. Mas já pagou, agora fica, né? Quem no Palmeiras não é caro, Tênis? Quem mais? Que mais que teve? Vamos lá. Aí teve Chapecoense, dois, vitória, um. Essa vitória da Chapecoense é muito legal porque... Foi lá em Chape. Foi lá em Chape. Que garantiu a Chapecoense na primeira divisão. Vai fazer um ano o acidente. E a Chapecoense foi campeã estadual lá em Santa Catarina. E teve uma festa no vestiário. É verdade. Ó, os caras voltaram com isso. Pode parecer repetido, mas foi uma forma deles homenagear a galera que tava no acidente. Com o mesmo grito do dia. Mais um ano, né? Isso, vai fazer um ano. E vamos lembrar que pra Chapecoense não cair pra segunda divisão, é uma vitória. Porque eles voltaram um time do zero esse ano, né? Era um jeito de problema, né? Bem do zero e recusaram, né? Que eles queriam que eles fossem tipo café com leite. Não caíssem dois anos. Tivesse uma isenção de dois anos. E eles não toparam e no gramado continuaram. Isso é bacana mesmo, pessoal. É muito legal. O Curitiba ganhou de um a zero do Flamengo. Já tem o Rueda lá também correndo risco. E o Bahia ganhou de três a um do Santos. O Santos? O Santos ganhou o time que ia ser campeão? Teve gol contra, teve gol de pênalti. A torcida pegando no pé do Lucas Lima porque ele tomou o terceiro amarelo. Diz que já assinou com o Palmeiras mesmo. Parece que o Caio Ribeiro disse que cravou isso aí. Então, o que falaram é o seguinte. Que ele já tá pré-assinado com o Palmeiras. Mas se um time da Alemanha, Itália, Inglaterra e Espanha chamar, ele vai. Agora se vim lá da China, da Turquia... Vim do mundo! Na primeira divisão da Europa ele vai. Se não, ele não vai. Se não, ele não vai. Eu vou dar um toque pro Lucas Lima então. Pra ele se manter em forma até a nova temporada que estreia em 2018. Ele tem que aproveitar a Black Friday Smart Fit. Boa! R$19,90 por mês. No primeiro... Desculpa. R$19,90 no primeiro mês no plano Black com taxa de adesão zero. É isso aí? Zero? Zero. Vale a pena você pegar R$20 da sua primeira prestação do décimo terceiro. Pega R$19,90. Vai a uma Smart Fit. Faça a sua matrícula. A adesão é zero. Pega o troco. Pega o troco de R$10 centavos. E experimenta pra você ver. Você vai ver que você vai entrar em 2018 com o corpo em forma. Você vai ver um monte de gente bacana lá treinando com você. Vai fazer novas amizades. Vale a pena investir R$19,90 no plano Black no primeiro mês com adesão zero. Consulte as unidades participantes no site smartfit.com.br. Black Friday da Smart Fit. Smart Fit, Vida Smart, Vida Fit. Faça isso que você vai se dar muito bem. Muito bom. Mandaram aqui mensagem. Lembrando do cigarrinho de chocolate. Ah, cigarrinho. Hoje em dia não pode. Não pode. Não pode botar uma criança fumando, mesmo que seja chocolate. Era aquele neguinho lá fumando, né? Pô, parecia o Ricardinho, um amigo meu, cara. Todo mundo falava o Ricardinho. E a outra moeda de R$1 de chocolate. Mas não era real, era cruzeiro, né? É, mas ainda existe a moeda. Ainda existe a moeda. É igual aquele suquinho de feira, aqueles jacarezinhos. Nossa Senhora. O suco não presta, mas a feira. É uma delícia. Tiraram as armas. Tiraram as armas. Tinha revólver, faca, tiraram. Só ficaram os peixes, o jacaré. Carrinho, carrinho. Carrinho, é. Você borda a bisnaguinha lá e fura os negócios. E a Suécia? Hein? A Suécia eliminou a Itália das eliminatórias. E o Ibrahimovic deu uma declaração pra uma rádio francesa falando que ele quer jogar a Copa. Ele tinha abandonado a seleção, mas um pouco também porque ele teve um problema no ligamento e ele tá se recuperando. É que ele não jogou a última Copa, né? A Suécia não foi. A Suécia não foi. Não veio. E ele se machucou também. Mas ele falou que ele tá se recuperando dessa operação no joelho e ele quer disputar a Copa. Parece que em janeiro ele já volta a treinar e jogar. Não dá pra dispensar um Ibrahimovic. Não dá, né? É legal. É até pra quem joga melhor que ele lá naquela porcaria lá. Não é porcaria. A melhor coisa da Suécia é a torcida, velho. Desculpa. Aí você tem razão, velho. E a novela? Você tá assistindo a novela? Não, conta pra mim. A novela tá boa pra caramba. Vocês fiquem, prestem atenção. O Outro Lado do Paraíso já pode virar até novela do Encrenca Nova. Agora pegou. A menina teve um filho. A Grazi, que chama Olivia, ela ficou psicônica, ela quer ter um filho. Que doido isso, eu vi. Então ela quis roubar o filho da Clara. E aí a mãe dela quer roubar as esmeraldas, vai mandar ela pra um hospício. Mas antes disso ela foi mandada embora da casa do bebê, né? É, porque o irmão doido falou, vai embora, que você tá enchendo o saco. Não que eu assista, tá? A véia vai mandar internar, Clara, num hospício. E aí vai dar um pulo de 10 anos, ela vai voltar. O filho dela já vai tá grande, que é o Tomás. E ela vai voltar rica, porque ela tem as zígulas de esmeralda. E vai se vingar de todo mundo. Em compensação agora, tá rodando a banca lá no litoral norte. Tem lá no São Sebastião, ela tá em São Sebastião. Tipo Iliabela ali. Ela não pode ver um pescador que ela senta na manjuba, rapaz. Ela fala, vamos pescar manjuba. Bebino! Ela entra no barquinho e vai. Que coisa da fé, ela tá sendo... Bebino de novo! Ela toma um litro de rum e vai pro barquinho. Ela tá sendo picada pelas muriçocas no litoral norte. Você tá de brincadeira, ela tá escondida aqui, Iliabela. Vou contar pro pessoal. Mas a novela vai ficar boa. O namorado dela é casal. E sabe... Ah, deixa eu contar uma coisa antes. Fala, fala, fala. Sabe quem vai entrar na novela e vai chibatar com a Marieta Severo? Que é a véia lá, Sofia? É, eu não tenho mais idade da Genequine. Mas como não? Você transa? Por que ela não pode transar? Só que não. Quem disse que eu tranco? Aí eu só suspeitava. Eu achava. Não, é o Adalto. O Adalto. O Adalto, o Casarré, o Juliano Casarré. Sim. Ele vai ser o cara que vai explorar as esmeraldas. Aí um dia ele vai estar lá todo sem caminho. Aqueles filmes, né? Igual o filme que passa na bandeira antes de madrugada. O cara vai entregar pizza sem cueca. Vai entregar pizza sem cueca. A mulher vai pôr em um ar sem calcinha. Aí ele vai estar lá e chuma na meia. Tá de brincadeira. Ó, mensagem do Pablo de Orofino, Minas Gerais. Ricardinho tinha teta de negra. Lembra? Teta de negra. Mas ainda existe. Teta de negra. Coração de abóbora de negra. Tentope. Tentope é a mesma coisa que teta de negra. É. É o Gourmet, o Tentope. Tentope é o Gourmet. Outro Tentope é a casquinha mais durinha. Mas acho que isso ainda existe. Joe Travolta está sendo acusado mais uma vez de assédio. Que isso? Não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém nos Estados Unidos. Olha. Só que assim, ele já é um homossexual assumido há algum tempo. E aí ele tem essa fama já de assediar os caras faz tempo. E diz que agora é um massagista. Ele foi lá fazer um relax. Ó, você estava lá, só no cotovelinho nas costas. Só aquela alisadinha na... Na hora que ele estava ali, ele falou assim, fia a mão por baixo aí. Dá aquela pegada. Não, não. 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 Tô fora. Aí o cara passou, ele pegou e deu uma puxadinha. Ele falou, opa. E se a sua próxima viagem fosse pros Estados Unidos, no plego de novembro da Submarino Viagens, você garante a sua passagem de volta pra Miami por apenas seis vezes sem juros, de 315 reais voando Delta Airlines. Você economiza 400 reais e pode conhecer as praias, os famosos shoppings do destino e muito mais. Mas se você quer viajar pelo Brasil, também tem oferta. Pacote pra Salvador, apenas 527 reais e até 10 vezes sem juros. O pacote inclui passagem de volta, mais quatro noites de hospedagem. Você economiza até 600 reais e aproveita o melhor do Nordeste. Não perca tempo. Acesse já submarinoviagens.com.br. Adriano Imperador. O que aconteceu com ele? Falou que pretende jogar no Flamengo ano que vem. Agora vai! No Flamengo, mas ninguém quer ele. Por que o Flamengo vai jogar? Nem o São Bento acertou com ele. Ele falou que jogaria só por amor. Ele deu uma entrevista ao canal do YouTube, falou que jogaria por amor e pra alegrar a família dele, que é toda de flamenguista. Falou que não precisa receber salário. O Flamengo não quer nem de graça. Ninguém quer, né, meu? Mas acabou. Infelizmente, né? Porque ele é um bom jogador. Já foi, né? Não, já foi, né, Deus? Hoje em dia não é mais nada. Não, hoje em dia não, mas ele é um cara que jogava. Falou da audiência do Corinthians Fluminense e saiu a informação real agora. Essa audiência de Corinthians Fluminense igualou a melhor audiência do ano da Globo que tinha sido o Corinthians e Palmeiras, que era no jogo do domingo. A única diferença é que esse jogo do Corinthians e Fluminense tinha mais TVs ligadas do que no jogo contra o Palmeiras. O Xero estava maior. Entendi. Aí acaba sendo uma audiência maior, né? É. Entendi. Véspera de feriado. É, tem essa também. Ah, pode ser. É, sei lá. Era o feriado. Era o feriado? É. Ah, era o feriado. Você já conhece o Team Black, Angelo? Eu? É, Angelo. Presta atenção no programa. Eu quero conhecer melhor. Então eu vou te falar. São planos com muito mais internet na maior cobertura 4G de São Paulo. Por apenas R$ 139,99 por mês, o seu Team Black de 7GB ganha 2GB a mais num bônus de 12 meses. Pô, então são 9. São 9GB. Você sabe fazer quanto, hein, Angelo? É, pô. Você pediu pra prestar atenção? 7 mais 2. 9. 9 por 12 meses por R$ 139,99 no Team Black. Ligações ilimitadas para o celular e fixo de qualquer operador em lugar do Brasil, além de músicas, revistas digitais pra ler onde e quando quiser e mais espaço na nuvem. Não dá pra perder. É muita internet. Vá agora a uma loja ou acesse team.com.br barra team black que a gente resolve tudo pra você. Team Black experimente em ter mais. Boa. Fuçada na rede. Lucas Moura é o jogador do Paris Saint-Germain que jogou no São Paulo a vida inteira, né? Tem, mas acabou. Tá careca mesmo. Tenho visto nos últimos dias algumas notícias sobre meu futuro em times brasileiros. Queria deixar claro que momento algum meu representante Cristiano Torelli foi procurado pelos clubes citados. Ele tá falando do São Paulo que é citado sempre porque ele foi onde ele saiu e o Palmeiras também. Porque agora o Alexandre Matos tá na Europa daí todo mundo fica especulando quem que ele vai trazer para o Palmeiras. Mas não é o Lucas não. Não, não é. É o Rafinha do Bayern, né? Então, aí também é o São Paulo e o Palmeiras. O São Paulo não tem dinheiro para isso. O São Paulo não tem dinheiro para comprar nem o Juscelê que tá lá. Tô falando sério. É? O São Paulo tá entrando em negociação para ver se permanece o empréstimo do Juscelê. O negócio tá muito feio lá. É, o quem tem dinheiro é o Palmeiras. É o Palmeiras. E o Palmeiras faz o seguinte hoje em dia. Mesmo que ele não quer um cara se alguém se interessa ele vai lá comprar só para você não ter. É, exatamente. Para quem tá pagando 20 milhões 23 milhões Diego Souza Diogo Barbosa Diogo Barbosa Olé do Brasil Ah, se tivesse mais 10 rodadas o Bahia ultrapassaria o Corinthians e seria mais uma vez campeão brasileiro. A campanha do Bahia é surpreendente. É, sim. Ele tá lá em cima, né? Ele tá em nono lugar. Ele já chegou no rebaixamento. As rodadas ele tava disputando o rebaixamento. E é o técnico do Bahia. Carpegiani. Carpegiani. É. E o atacante como é o nome dele? Não sei o que, Júnior. Ah, Júnior, é. Tá todo mundo atrás. O nome é Júnior sem R no final ele fez em 10 jogos ele fez 9 gols. E tá todo mundo já atrás dele. É praticamente um Ronaldo é quase um jogo. Adivinha quem tá atrás dele? O Corinthians. Não. O Palmeiras. O Palmeiras. Opa, pacate do meu sonho. Dona Lúcia, amiga do Parreira. Alô, alô. Guilherme Arana 20 anos e 2 brasileirões. Atlético Mineiro 109 anos e 1 brasileirão. O Atlético foi o primeiro campeão brasileiro. Nunca mais. Nunca mais. Desde que virou campeonato brasileiro foi primeiro em 71 depois fez final contra o Corinthians fez final contra o São Paulo fez final contra o todo mundo mas não ganhou, não. é só usar outro time e dar na mesma conta. Clube Serro Portenho mandou parabéns Corinthians pelo heptacampeonato e ao nosso guerreiro Angelo Romero hashtag nunca foi fácil o Romero começou lá no Serro Portenho e eles tão feliz. o irmão começou lá também ou não? Não sei. Eles são iguais? Eles são iguais mas não são trabalhados no mesmo lugar. É quem falou. Eu falei. Não tem gosto ou não tem desgosto você não vê? Um tá no Corinthians e o outro tá onde? Tá lá no Paraguai. Não, o outro joga na Argentina. Na Argentina. É melhor. O que pensa? Já ouvi falar que o São Paulo vai atrás dele, hein? De quem? Do irmão do Romero. É verdade? É verdade. É verdade. os dois paraguaios vai começar o troca-troca agora, meu. Acabou o campeonato. E diz o São Paulo entende, né? Acabou o campeonato. Você é bobo, né? Segue, Ricardo. Nelson Rubens. Ok, ok. Bomba. Alexandre Frota estaria de Bilal Novo. Mas a gente já falou aqui semana passada. A gente falou que tem o processo pra ele pedir pro plano de saúde e dar pra ele. E ele conseguiu, então? O Nelson Rubens tá falando que tem. Será que é o da Bombinha ou que fica pra sempre? Ah, deve ser. Será que é o da Bombinha? Será que é o do... Ele deve ter conseguido da Bombinha. Tem que calibrar. Irmã Azuleide. Passa no posto e põe 35 libros aí. Eu não brinco. Eu tenho uma. Eu tenho uma. Essas coisas eu tenho uma. Eu não sei o meu. Deixa o cara, mano. Deixa o cara. Irmã Azuleide. Mais um feriado que eu bato a gilete no azulejo do banheiro pra nada. Misericórdia. É assim mesmo? Espera aí. Eu não entendi. Ela vai se depilar, né? Daí você dá aquela batidinha com a gilete pra sair os pelinhos da lâmina. Não, o problema é que no caso dela foi à toa, né? Então. Se depilou lá pra nada. Ah! Entendeu? A segunda parte eu não tinha entendido a parte da gilete batendo no espelho. Eu entendi agora que usou. Vocês são devagar hoje, meu. Sou devagar. Não, a segunda parte eu não tinha entendido. Cada dia pior. Se depilou pra nada mas eu não tinha entendido eu bater pra tirar os pelinhos. Pau no coelho. Aí, vai. O maior decreto da literatura. Os haters não nos odeiam. Eles se odeiam. porque somos um reflexo do que eles desejam ser. Ih, Ney. Primeiro que eu não sorri. É indigno. Faz sentido. Eu não escrevo nada pra ele. Você é reter do Paulo Coelho. Eu não escrevo nada pra ele. Mas não precisa escrever. Você tá toda hora pondo sua opinião aí no microfone. É, ou você fala ou tudo é isso que eu quero dizer. Opinião é uma coisa. O diá é uma coisa. Mas sobre ele. Eu não quero que ele morra. Eu não quero que ele seja atropelado. Então eu vou mudar. Eu só acho que ele copia as coisas tudo de alguém. E essas frases, por exemplo, ele copia de para-choque de caminhão na Dutra. Então eu vou mudar o que eu falei. E as usívio dele copiou do Raul Seixas. O Denis não é hater da internet. Ele é hater de programas de rádio. Isso. Pra terminar, Falcão, mito cearense. Ah, graças a Deus. Frases piramidais. Chifre é como assombração. Geralmente aparece pra quem tem medo. Ah. Tem medo do bagulho? É azedor. Ó, vou falar de uma coisa bacana. O quê? Da burguesa. Hoje é sexta. Hoje é sexta-feira. É dia de? De burguesa. O bom mesmo é encontrar a galera pra tomar uma cerveja bacana, gostosa e gelada que é a burguesa. Cerveja burguesa é uma cerveja que acerta e combina com o paladar dos verdadeiros apreciadores de cerveja. Além dos sabores que você encontra da burguesa, nos bares você encontra a burguesa, nas lojas como Pão de Açúcar, Carrefour, Imigrantes Bebidas, Glop Supermercado e Fidelis Bebidas. É isso aí. Corre lá pra buscar a sua burguesa. Hoje é sexta-feira e vale a pena. Cerveja burguesa, o sabor está junto. Ó, estão falando que o Oscar Romero deixou o Racing em janeiro. Ele foi vendido pro Xangai da China. Só que na sequência foi emprestado pro Alavés da Espanha, que é onde ele está hoje. Então ele está na Espanha hoje. Está na moda, né? Emprestar e sem emprestar. Você viu o Gabigol? O Gabigol acabou de garravar pra diretoria do Santos. Se quiser pegar o empréstimo dele, está liberado. Ninguém quer. Ele topa vir pro Brasil. Ele é da Internacional, né? De Milão. Emprestado pro Benfica. Emprestado pro Benfica que pode ser emprestado pro Santos. É, eu acho que se fosse ele voltaria, porque lá não... Lá não deu certo, né? Não vai rolar. Por falar em jogador, o Neymar falou que vai mudar da casa dele de Paris. É uma casa de mil metros quadrados, cinco andares, elevador. Só que a gente é rica agora tem que ser pobre também, né? Garagem pra oito carros, porque é o seguinte... É pouco, a garagem pequena vai mudar pra uma... Não, não é isso não. É porque ele mora num vilarejo lá na... Como se fosse uma grande Paris. Como se fosse assim, Guarulhos, Santo André, assim, não é bem na cidade de Paris. Deve ser igualzinho. É igualzinho. Eu imagino uma casa em Guarulhos. É, Paris, ele compara com Guarulhos. Só que não. Eu imagino uma casa em Guarulhos. Por exemplo, o Utinga poderia ser o vilarejo que o Neymar mora. Eu imagino uma casa em Utinga com espaço pra oito carros. Mil metros quadrados. Mas o que é o problema de morar em Utinga, lá de Paris? É. E o Utinga de Paris é porque diz que é um vilarejo pequeno e as pessoas entram lá na vila pra conhecer a casa dele. E o muro, diz que não é muito alto, o Neymar tá pulando pra ver ele lá dentro da piscina. Aí invadem a casa pra tirar foto. Ninguém quer fazer isso. O francês tá fazendo isso? Não, o brasileiro. O brasileiro é igual praga. Fiquei em outro lugar. Reveu que os brasileiros invadiram o vilarejo pra ver ele. Aí ele teve que mudar pra um condomínio fechado pra preservar a família, né? Porque assim... A família dos partos, né? As convidadas, né? Eu queria ser educado. Pepeño! Quer receber dicas de ofertas nessa Black Friday e ainda concorrer a prêmios de graça? Se liga nessa promoção especial que o Buscapé se preparou pra você, ó. Acesse agora buscapé.com.br e cadastre grátis pra concorrer a um super kit com 26 prêmios. De A a Z mais 5 smartphones. São prêmios pós-fabeto todo. Tem quadriciclo, Smart TV, notebook, Playstation, Vitrola, GoPro e muito mais. Quer participar? Então acesse buscapé.com.br Cadastre-se grátis. Aproveite. É só até dia 20 de novembro. Não perca. Dá um busca no Buscapé. Dá um busca, dá um busca, dá um busca, dezenove e trinta e cinco. Então tá na hora de fazer um break. Então vamos lá. Oitenta e nove. A Rádio Hot. Sete e quarenta e três. Eita danado. Esse é o que não faz, toma. O Natal já tá chegando. Pois é, Ricardinho. A gente encontra enfeite por tudo quanto é canto, hein? É, mas o Natal mais barato do Brasil a gente só encontra em um lugar, no Atacadão. É verdade. Lá tem tudo barato pro seu Natal. Aves, pescados, vinhos, azeitonas, frutas secas e principalmente os deliciosos panetones Nestlé. É, no Atacadão tem panetone Nestlé de vários sabores, um melhor que o outro. O Natal mais barato do Brasil é no Atacadão. Não perca. Atacadão, o lugar de comprar barato. A Federação Italiana tá fazendo as contas do prejuízo de não ir pra Copa do Mundo do ano que vem. É. Por enquanto, sem falar de patrocínio, só a Federação e negócios envolvidos no futebol italiano, o prejuízo é de 390 milhões de euros. Olha. Caramba. É só direito de transmissão, né? É isso aí. Então não tá falando... Fora patrocínio de camisa, um monte de coisa. Venda de camisa, blá blá blá. Por enquanto, só a Federação já vai ter esse prejuízo. Quem tá ganhando muito dinheiro com esse negócio da Copa já é o Tite, né? Rapaz, você abre internet, tem propaganda dele, você vai na rua, tem propaganda dele, você liga a televisão, tem propaganda dele. Quem não gostaria de associar a imagem com o Tite, né? Porque é um cara, além de tá fazendo um trabalho bom, é um cara que tem uma personalidade admirável, né? Não, não tô falando mal, só tô dizendo porque ele tá... E por mais que o ano que vem seja de eleição, é o nome mais evidente, né? No Brasil. Ele é o nome de coisa vencedora, né? Ele é o nome de coisa positiva. E não tem rejeição, né? Nenhum. Se o Dunga quer o Dunga fazer propaganda, imagina o Tite que vai fazer. Vai fazer miséria. Mensagem da Michelle Milão. Ricardinho, liguei o rádio agora e não tô ouvindo a voz do queridão. Cadê o Tatola? Aê, Tatola. Veio trabalhar, queridão? Hoje não. Hoje não. Hoje não deu. Ó, o Ricardo Scherglack, lá da Nilpac, meu amigo Ricardo, falou que também tem o Kisuko. A coisa da lista, a lista dos coisas que... Kisuko e o Kisuko eram os dois concorrentes. A Nilce. Ah, era o Kisuko. A queridora da Jarrinha que tinha um sorrisinho. É o Kisuko. E tinha o Kisuko. O Kisuko era o... É o genérico. O que tentava ser o Kisuko. Era o Icorico. Se o Kisuko era o Kisuko, era o pão... Imagina. Imagina. A Nilce também mandou, só que não era doce, é salgado, o mandiopan, né? Mas esse voltou a ter. Tinha o mandiopan e o fritopan também. Voltou a ter. Era um genérico e outro verdadeiro. Saiu uma lista das pessoas mais influentes do Brasil, as celebridades mais influentes. E a Ivete Sangalo ganhou disparado como a pessoa mais influente do país. Isso em tudo, né? Na rede social, como pessoa. Porque ela é uma pessoa diferenciada mesmo, de verdade. Cada coisa que ela faz, que às vezes as pessoas não sabem. Ao segundo lugar, era eu, o futuro presidente do país. Luciano Ruti. Ai, Jesus! Não falei isso nem brincando dele. Aí depois vem a Gisele Bündchen, a Fátima Bernardes e o Neymar. O Neymar, por que pareça, por mais que ele... Ele como influência nas pessoas, ele é o quinto da lista. Mas é forte. Ele é muito forte, ainda mais quando é moleque pequeno. Não, é porque eu não sei qual foi a categoria de idade que eles fizeram. Quanto é que o moleque compra? Porque o pai compra por causa do filho. Ô, Jelão, o Danilo entrou no último jogo do Corinthians como uma homenagem, né? Faltava cinco minutos pra acabar o jogo. E foi legal o que o Tami Miranda fez pra ele lá. O Fagner tirou a abraçadeira de capitão e deu pra ele. Deu pra ele, bem legal. E com essa entrada dele, ele se tornou o segundo jogador do Corinthians a ser tricampeão brasileiro. O outro era o Dinei, que tinha sido campeão lá antigamente mesmo. E agora o Danilo é três vezes campeão brasileiro também. Todos eles tem mais títulos que o Neto? O Neto tem um. Tô de brincadeira. Você provoca ele. Mas tem uma coisa que vai colocar. Ele fica te provocando. Por que ele tá provocando? Porque ele fala que o Neto não joga nada. O Neto jogou muito. Só jogou 15 dias na vida dele. Seis meses. Seis meses. Seis meses. Você fala pra ele no dia que ele vem aqui. Eu quero ver se você fala na cara dele. Por que eu não falaria isso? Porque ele não vem aqui. Você não vai precisar falar porque ele não vem aqui. Ele não vem. O pessoal da Bandelantes não deixa ele vir aqui. Ele abaixa o rabo e ele fala tá bom, eu não vou. Ó, é o seguinte. Fiat Argo. Fiat Argo é o carro eleito a melhor compra da categoria até 50 mil reais pela revista Quatro Rodas. Agora com taxa de 0,99 em 36 vezes em todas as versões. Olha que beleza. Descubra todas as sensações de andar no hatch mais moderno do país com central multimídia de 7 polegadas flutuante direção elétrica e a eficiência do motor Firefly Flex 3 cilindros. Que beleza. Fiat Argo você não dirige você sente vá a uma concessionária Fiat e faça um test drive pela vida escolha o trânsito mais seguro e a hashtag meu amigo Ângelo Acampos. Tá, tá não transar mais não dá, né? Depois vai aparecer com pedra no rinho e vai querer ficar de foda. Tá gravado não transar mais. A mensagem aqui é do Rafael Gurtler de Taboão da Serra o sorvete que o líquido ficava na parte de fora da máquina você escolhia pela cor porque não tinha sabor. A gente toma isso aí. Toma isso aí. do lado da escolinha da Maria Matulada Vigia Poderosa eu errei eu errei é de uma santa uma santa virgem poderosa é de brincadeira mas não pode ser isso programação programação dos talk show de hoje à noite vai, vai, vai Fábio Porchat não tem porque o programa é só de segunda a quinta vai trabalhar sem dó o Pedro Bial vai fazer um programa sobre o Guimarães Rosa e o convidado é o Caio Blá que merda e o Danilo Gentil é um programa especial pro Denis vai receber a banda Velhas Virgens que merda meu amigo Paulão Paulão que foi o segundo estagiário do 89 junto com o Ricardinho ele não foi o segundo ele foi o primeiro junto comigo a gente entrou no mesmo dia quem chegou primeiro é igual o James não é igual o James um nasce primeiro um nasceu primeiro alguém assinou primeiro alguém entrou na casa não cabe dois nessa porta e o que eu sei você assinou primeiro do que ele não tô sabendo disso mas o que importa é que eles são amigos até hoje até hoje um grande abraço para o Paulão do Velhas Virgens um grande abraço para o Paulão é heptacampeão a Anitta se casou mas ninguém ficou sabendo é pior que o casamento mentira isso aí não, disse que eles assinaram um contrato nupcial não tem bem numa cerimônia tudo que ela quer fazer isso com calma sabe o que isso tá tirando união estável união estável para fazer plano de saúde será que ela precisa fazer plano de saúde então pode ser aí o cara se chama Tiago Magalhães tem 26 anos é um playboyzão do Rio de Janeiro que eles galalau gongosão é um boi que ela casou é um boi né é um boi né ô Denis eu queria retirar o xingamento que eu fiz pra você tem um monte um monte mesmo de gente falando me defendendo que tem um colégio chamado Virgem Poderosa no Moinho Velho chupa Ricardinho tá vendo então eu também peço desculpa que eu deixei muito disso chupa eu já sabia disso é ali perto do Sacomã ali ó chegou a hora do que? do Cantei o quem não faz toma apresenta Cantei você sonha em se transformar em um youtuber? já pensou em ter um canal pra chamar de seu? a Wizard resolveu o seu problema ligue agora e garanta sua vaga no curso especial quero ser um youtuber o curso é totalmente gratuito na faixa pra participar basta ligar pra Wizard mais próxima e reservar sua vaga e os participantes vão concorrer a uma vaga pra palestra presencial do Kaique Pereira do canal escola para youtubers só na Wizard você aprende inglês e ainda produz seu próprio canal no Youtube corra as vagas são limitadas consulte escolas participantes em wizardsaopaulo.com.br junte-se a nós we are wizard já temos o primeiro candidato é o Cláudio boa noite galera boa noite o que você vai cantar? immigrant song do Led Zeppelin immigrant song immigrant song entendi essa é a música é a música que tá na trilha da Liga da Justiça a Liga da Justiça ou Thor agora eu não sei é que lançaram os dois filmes juntos você não sabe o que você fala não porque eu não zoio sei o cara não folgado não folgado ó antes antes dele começar a cantar antes dele começar a cantar vou falar os prêmios vai o ganhador do mês leva uma bolsa de estudo de um ano da Wizard que beleza e o ganhador de hoje um voucher de 50 reais no DJI Fridays e um livro rocks minha vida dentro fora do Harry Smith do Joe Perry bacana um livro e um voucherzinho voucher de 50 reais pra cantar no Fridays ó e pra quem tá ouvindo a gente tá no carro tá no trânsito tá onde que você onde é que você esteja você pode seguir o Instagram oficial do do quem não faz toma que é quem não faz toma e aí agora tá sendo transmitido ao vivo pelo nosso Instagram os malucos cantando aqui os mano cantando aqui então você quer ver esse cara o Claudio ele ia pôr o chapéuzinho dele aí o Panamá dele aí ele tem cara de mexicano você é de aonde? eu aqui de São Paulo mas tem cara de mexicana bom então tá preparado Claudio? tô preparado então com vocês Claudio no Cantation aaaaaa 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 the hammer of the gods Try this today, two days We'll try, live in sound I know I'll never, I'll never, I'll never, I'll never again Only save me every night I know, I know, I'll use a shout Yeah! Ha ha ha! Mais uma vez, todo mundo! Ah! 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 Tá bom, tá bom, pessoal, tá bom! Obrigado, galera! Valeu, Claudio! Desculpa você que tá aí no carro ouvindo, ele é ruim pra caramba, né? O Dennis, antes de você dar o seu recado, eu só queria falar, tem gente aqui no live do Instagram, que tá perguntando, pô, eu quero participar, como é que eu faço? Entra no Facebook do Quem Não Faz Toma e escreve lá, eu quero participar do Cantation. É muito fácil! E o Bisnaga vai te chamar! E você vê que você pode ter chance de ganhar, porque você viu como é que é o Claudio cantar? Não, o Claudio canta muito bem! Eu gostei do Claudio! Tem que ralar muito bem do Claudio! Você tá de brincadeira! Gostoso mesmo são os queijos presidente, o queijo mais consumido do país, sabe qual é? A mussarela e o queijo prato! É mesmo? São os queijos, o tipo de queijo mais consumido do país, porque você faz pizza, faz lasanha, faz aquele sanduíche bacana, aquele tosté, faz tudo bacana, então você vai a um submercado, uma padaria, a um empório e peça queijos presidente. Os fatiados presidente, você encontra já na bandejinha bonitinho, ou você pede pro cara fatiar na hora, ou o peso que você tá afim de levar pra casa. Mas peça pela qualidade do queijo presidente, vá ao supermercado, sua família merece fatiar os presidentes. Experimente o melhor sabor da qualidade, experimente só o sabor da qualidade, o melhor já é uma coisa, né? Então assim, queijos presidente, é que eu fui eu que pus pra minha conta, que eu devia ter ido aqui. Queijos presidente, qualidade se pede pela marca, queijos é presidente. É isso aí, o que importa é que o queijo presidente é sensacional. Ó, mensagem pra você aqui, Denis. Denis, seu Zé Ruela, essa música é do Thor. É, eu sabia que era da Liga, eu disse que sou do Thor. Eu errei, errei, errei. O Thor que tem uma luta com o Hulk nesse filme. O Hulk é meio uma pancada da cabeça que ele tá... Você vai contar o filme? Não, todo mundo sabe. Fala muito, fala muito. Você acha que eu tô tão depressa aqueles Walking Dead? Que que tem uma coisa a ver com a outra? É porque se você fala que tem vampiro lá... Ah, não, 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 Douglas, tá preparado? Eu cantei. Vamos ouvir a música que o Douglas vai cantar, Bisnal. Como é que chama Douglas? É Blind Man do Blackstone Cherry. Blackstone Cherry? Como é que chama? O Denis já manja a banda. Como chama a banda? Blackstone Cherry. Blackstone Cherry. É, decorou já, né? Essa aqui, ó. Consegui agora. Essa mesmo. Beleza. Parece boa. É boa. Tá preparado, Douglas? Vamos, vamos. com você. Desapointing changes seasons, cold has come again. Streets are floating with excuses, stories never end. People walking. People walking, there's delusion, waiting through despair. We must come to stand as one, and take the cross and bear. So we will try, not to cry, we will walk and in the shoes. Have you had the news? Hey, have you see the blind mind in disguise, looking for his eyes? Hey, have you see the rain now, looking through the skies, begging for sunlight. Ae! Ae! Tá bom. Boa, Douglas. E a banda é boa mesmo, rapaz. É legal, né? Eu entendi uma palavra que é cantor, mas a banda é boa. E não é porque você não sabe falar, é porque eu que sou avançado demais. E o, ó, vou falar de mais um aqui. Deep Leak, aquele pirulito que vinha com o saquinho com o pozinho. Você tinha que dar uma xoxada no pozinho. Mas acho que esse voltou também. Mas tinha, tinha várias cores lá. Acho que tem ainda, né? E o Trump, antes de falar rapidinho, o Trump, ele agora, o Obama tinha assinado uma lei que não podia mais importar a cabeça de bicho pra virar quadro na parede assim. Alguns bichos, a alce. E o principal era elefante, porque o elefante tá em extinção. E aí o Trump agora não, porque o filho dele gosta, ele falou que ele liberou de novo pra importar pros Estados Unidos cabeça de elefante. Então vai haver, se tiver consumo, vai haver matança. Então ele vai desequilibrar de novo uma coisa que eles estavam tentando equilibrar, que é a extinção dos elefantes. É um estudo. Sem comentários. Sem comentários. Não é como falar. Podia ser a cabeça dele. Enquanto o Igor se prepara, o que você tem que falar pra gente, Denis? Quais são as suas dúvidas sobre ar-condicionado? Quais? A Frigelar responde todas as suas dúvidas. O que acontece se eu comprar um aparelho com capacidade maior ou menor do que o necessário? Eu te pergunto o que acontece, Denis? O que acontece, Denis? Vou te responder. Se o ar-condicionado não tiver a potência suficiente, ficará sobrecarregado e o ambiente não será bem climatizado. Ah. Então, você comprou pouca potência, não adianta. Se a capacidade for excedente, você vai gastar muito com energia elétrica. Também não é necessário? Então vá agora no site da Frigelar, frigelar.com.br, ou acesse, ou visite uma das lojas no centro, na Zona Leste, pra você consultar um especialista da Frigelar. Lá ele vai te fazer um atendimento personalizado, vai explicar certinho o que você precisa pra ter a sua casa climatizada e sem desperdício de energia ou de dinheiro. Frigelar.com.br. Boa. Igor Alexandre, tá preparado? Preparado eu não tô, mas... Já tô aqui, né? O que você vai cantar? Já tá. Jet, how are you gonna be my girl? Vamos ouvir um trechinho aí. Essa música é boa. É. É. É boa mesmo. É a música do Dia dos Namorados. É? É. Essa música aí. Já pode pôr Belicandela, já sai cantando aí, já sai cantando que a introdução é grande pra caramba. É. 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 bom, mano, desculpa. Desculpa os fãs estraguem a música. Enquanto vocês se preparam pra votar, eu vou falar, dar um recado aqui, ó. Tem coisa melhor que viajar? Não. Tanto lugar bacana pra conhecer. Chile, Colômbia, Suécia, Emirados Árabes. Seja lá o que você decidir, uma coisa é certa. Na Confidence Cambio, você encontra a moeda ideal pra sua viagem. Tem moeda pra um monte de lugar Mais de 20 tipos de moedas em espécie Pra você aproveitar Dólar, coroa sueca, peso Os caras tem tudo E na Confidence você escolhe como prefere comprar São mais de 100 lojas pelo país Telefone, chat, loja online E o aplicativo que tá super bacana Pra você comprar com total conveniência e segurança Acesse o site dos caras Confidencecâmbio.com.br Ou entra no Face Confidencecâmbio oficial Pra saber de todas as novidades, serviços E de tudo Confidencecâmbio, você no mundo Muito bem, vamos começar a votação Só vou lembrar então, o primeiro candidato Que cantou Led Zeppelin foi o Cláudio O segundo foi o Douglas Que cantou Blackstone Cherry E o terceiro foi o Igor Que cantou a música do Jet Então vamos começar Se fala o seu nome e em quem você vota Sou Amanda e a minha votação Vai para o Igor Muito bem E aí galera, eu sou o Vinícius E o meu voto vai para a música do Jet Jet E o Igor também E o Igor também Agora Bisaga Bisaga Eu voto no Igor Igor, três votos Poderosa Izzy Igor Denis O professor Cherry lá O Douglas Ângelo Cláudio Eu não preciso nem votar né Precisa Eu vou votar no Igor Então o Igor ganhou E o Igor ganhou Quase que disparado O Igor mandou muito bem E o que que tá acontecendo agora aqui no estúdio, Angelo? Tá chuva de papel picado O Igor está ajoelhado Levantando os indicadores pro céu Agradecendo Lembrando que o Igor tá classificado pra final E além disso ele ganhou o livro do Joey Perry E um voucher pra ir comer lá no Friday Mas muito obrigado pelos todos que participaram aqui Isso é uma brincadeira Você agora tem que voltar na final pra cantar uma música nova Não pode ser essa Tem que ser outra música Tem na cabeça Já tem na cabeça Então fala o que você quiser É o seu momento agora É, queria mandar um beijo pro pessoal Amigos do Palacete Pro meu tio Reginaldo Que me influenciou na parte do rock Sem a 89 Que fez o meu Minha infância Minha adolescência roquista Meu, é sério Tô emocionado de estar aqui Boa Cantando no 89 Cara, eu subi o Tataíde Fez muito minha adolescência Eu tenho certeza que você ouve o Tatola desde pequenininho Desde pequeno também não Mas assim Cara, eu não lembro quem eu ouvia Eu lembro que era só o 89 A gente Cada música, entendeu? Muito bom É, é um prazer estar aqui Valeu Seja bem-vindo Obrigado, Igor É isso aí Então, tá bom? Momento Maguila Boa noite a todos Quer ficar aí? Você fica aí? A gente vai embora Eu tenho mais momentos de coisa pra falar O que tem ganhador aí, poderosa? Quem ganhou o par de ingressos pro show do Deep Purple, Tip Trick e Tesla Que rola dia 13 lá no Allianz Parque Foi o Paulo Márcio Parabéns, Paulo Belo show aí pra você Muito bem Vou mandar um abraço pra galera da Vila Formosa Pra todo mundo da Vila Formosa, um abraço Lembrando que segunda-feira tem a Timão Run Vou mandar mais um abraço de novo pra galera Anderson, Edu, Serjão, Cleiton, Margot e Natália Pessoal da Quark Sports Estaremos lá na Timão Run Segunda-feira lá no estádio do Heptacampeão Brasileiro É isso aí Então domingo temos o Encrenca ao vivo às oito da noite Você é convidado a assistir nosso programa Tem um monte de coisa bacana Quads, tem o Zap Tem a notícia da semana O Fusara que a gente grava aqui toda quinta-feira Você às vezes não vê e ouve só Você pode ver o que tá acontecendo lá E amanhã tem o Rock Connect às sete da noite Com o Tatole e o Maia Essa é a programação do oitenta e nove de manhã Também sábado tem o Geek Rock Com o Tsubota e com o Ian Dez da manhã Dez da manhã E com a Sandrinha E com a Sandrinha Continua aqui na rua É isso aí Daqui a pouco tem a Marina aqui que vai ficar com vocês Exatamente Valeu Valeu Vai Corinthians Acabou Fim de jogo Quem não vai E com a Sandrinha Obrigado.